Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 16 de outubro de 2021. Shabbat shalom. Donald Trump não teve um só dia de sossego na Casa Branca. Tal como Jair Bolsonaro aqui no Brasil, Trump foi atacado dia sim e outro também pela esquerda, que fez de tudo para derrubá-lo. Passou, inclusive, por dois processos de impeachment. Só não foi derrubado porque não encontraram nada que o comprometesse. Durante três anos e meio, Donald Trump foi investigado, teve sua vida virada do avesso pela Procuradoria Geral dos Estados Unidos, que queria porque queria encontrar um escândalo, ainda que fosse armado, como foi o caso do Russiagate, por exemplo. Mas nada encontraram que comprometesse o presidente Trump, o ex-presidente Trump. Assim, ele acabou completando a sua jornada de quatro anos, mas misteriosamente perdeu para Joe Biden. É, eu dou ênfase ao misteriosamente porque, bem, todo mundo já sabe, foi um mistério a vitória de Biden. Agora, ao contrário, não se investiga nada sobre a vida pregressa de Biden, que tem muito rabo preso, por assim dizer. Basta verificarmos o que consta lá no computador de seu filho Hunter, por exemplo. Só que agora, bem, como Biden era o queridinho da esquerda, era o representante da era Obama, e o amor de última hora da grande mídia, como é o caso de Renan Calheiros aqui, ninguém fala nada sobre os escândalos do governo Biden. E olhem, não passa uma semana, desde que Biden assumiu, sem que surja um grande escândalo a degustarmos, para degustarmos. O último, bem, o último é de arrepiar os cabelos, e envolve uma vaca sagrada do governo, John Kerry. É, aquele que foi candidato a presidente, perdeu para George W. Bush, mas foi senador, e hoje tem muita influência como oxardo clima no governo Biden. Bem, para contextualizar o problema, precisamos lembrar que no dia 15 de julho, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma legislação para proibir a importação de produtos da região chinesa de Xinjiang, o esforço mais recente de Washington para punir Pequim, pelo que as autoridades norte-americanas dizem ser um genocídio em andamento contra uigures e outros grupos muçulmanos. A lei de prevenção de trabalho forçado uigur criará lá nos Estados Unidos uma presunção refutável, que supõe que bens fabricados em Xinjiang são feitos com trabalho forçado, e portanto proibidos conforme a lei de tarifas de 1930, a menos que certificados de outra maneira pelas autoridades americanas. Aprovada por unanimidade, a medida bipartidária transferirá o ônus da prova aos importadores. A regra atual barra produtos se houver indícios razoáveis de trabalho forçado. Bem, isso quer dizer o seguinte, os uigures são a minoria, por assim dizer, ou a etnia mais perseguida hoje na China. Mas é claro, os cristãos também. Os uigures, no entanto, formam uma etnia, o que lhes complica ainda mais a vida. E via de regra, são todos muçulmanos. Então, criou-se nessa região de Xinjiang grandes centros de reeducação, porque o Partido Comunista não via com bons olhos os muçulmanos dentro do país. Então, para lá, para esses grandes centros de reeducação, foram enviados os uigures, a etnia uigure. É claro que isso é um eufemismo para campo de concentração. E lá, as maiores barbaridades, as maiores atrocidades que se possam cometer contra a liberdade humana, são cometidas. entre elas, o trabalho escravo. Estou falando de uma grande região, com centenas de milhares de pessoas sendo levadas à força para os chamados campos de reeducação. É claro que de lá sai, sim, um bom percentual de mão de obra escrava. Bem, quem estava por trás do projeto era ninguém mais, ninguém menos, do que o senador Marco Rubio, senador pela Flórida, republicano Marco Rubio, de ascendência cubana. Acontece que Marco Rubio teve grande resistência para que o Senado aprovasse esta lei. Havia um lobby por trás dos bastidores, lutando contra a aprovação desta lei, que proíbe os Estados Unidos de importar produtos da região de Xinjiang, onde estão os uigures. Bem, agora vem o escândalo. Por que havia uma resistência para que o Senado aprovasse esta lei? e de onde partia a resistência? Prestem atenção nesta matéria saída no Ornette Daily, hoje, cujo... Ontem, perdão, melhor dizendo, cujo texto é passado pelo próprio Marco Rubio, ou uma citação do próprio Marco Rubio. Ele disse, abre aspas, Durante semanas, rumores surgiram em Washington sobre aquilo que o czar do clima do presidente Biden, John Kerry, e sua oposição tomaram como medidas efetivas ou concretas para barrar a lei contra o trabalho escravo do Partido Comunista Chinês. Bem, diz Rubio, agora vocês podem ter uma resposta sobre esta relutância do porquê havia uma resistência para que a lei não fosse aprovada. De acordo com um relatório, diz Marco Rubio, ele não disse o nome do relatório, John Kerry e sua esposa têm pelo menos um milhão de dólares investidos em um grupo de investimento chinês chamado Hill House China Value Fund LP. Este fato, por si só, levanta sérias questões sobre Kerry e sobre a sua capacidade de negociar de boa fé com Pequim sobre as mudanças climáticas. Mas atenção, a coisa vai ficar ainda pior. De acordo com o relatório, a Hill House é um acionista principal de uma empresa de tecnologia chinesa chamada Itu Technology, que estava na lista negra da administração Trump em 2019 por ser cúmplice da vigilância, detenção e repressão de uigures, entre outros, lá na China. Em outras palavras, diz Marco Rubio, John Kerry parece estar lucrando com o trabalho escravo. E ele diz mais, agora faz sentido, ou compreendemos agora, por que John Kerry trabalhou ativamente contra a minha lei de trabalho forçado e gur, que tornaria impossível para os produtos feitos com o trabalho escravo de Xinjiang, na China, serem importados para os Estados Unidos. Kerry tem trabalhado contra a minha legislação e convenceu o presidente Joe Biden a ficar calado sobre o projeto de lei, disse ele. Bem, então, resumindo, havia, sim, uma pressão nos bastidores por parte do secretário. Aqui, uma rápida verificação na capivara de John Kerry. Vemos que, em 23 de novembro, ele foi nomeado pelo presidente Joe Biden, foi anunciado como o chefe integral na administração especial, de assuntos especiais para o clima. Ele seria, portanto, o diretor do Conselho de Segurança Nacional, um cargo que ocupa desde janeiro de 2021. Ele foi, como disse, senador e candidato à presidência dos Estados Unidos. Pois bem, Kerry, com toda a sua influência no Senado, entre os democratas, fez lobby para que esta lei não fosse aprovada. Por quê? Porque ele investia num fundo chinês que, por sua vez, patrocinava uma empresa de tecnologia que desenvolvia um software capaz de investigar ou de detectar, melhor dizendo, os uigures no meio das imensas multidões chinesas. Tudo, claro, para levá-los para campo de concentração a fim de produzir bens de consumo gratuitamente. É, trabalho escravo, claro. Bem, já o American Sinker diz que Kerry não é nem de longe o único, bem, a única figura desastrosa do governo Biden numa matéria publicada hoje, o American Sinker diz que o governo Biden tem outras aberrações além de Kerry, como, por exemplo, o chefe do Departamento de Administração de Terras. Ele tem um histórico de envolvimento em terrorismo doméstico. também o chefe dos direitos civis do Departamento de Justiça tem uma história de antissemitismo. Um conselheiro sênior da Casa Branca tem um histórico de admiração a Mao Tse-Tung, o ditador chinês, que foi responsável direto por 70 milhões de mortes na perseguição aos inimigos do regime. Um controlador da moeda, um indicado pelo governo como controlador da moeda, favorece o sistema soviético, não o americano, e quer que o governo controle todos os bancos do país. Outros, diz a matéria, mostraram sua malevolência, outros integrantes da equipe do governo, mostraram sua malevolência enquanto estavam no cargo, como, por exemplo, o procurador-geral Merrick Garland, que tem uma fixação em prender pais que falam nas reuniões dos conselhos escolares contra a... Bem, vocês sabem, eu não posso dizer aqui a obrigação, o passaporte, essas coisas, falam contra, eles são tratados por Merrick Garland como terroristas domésticos, e tem mais, o chefe da segurança interna, eu falei dele ontem, Alex Maiorcas, lidera dezenas, ou melhor, libera, tem liberado dezenas de milhares de imigrantes ilegais para o país, e ao mesmo tempo, demoniza agentes da patrulha da fronteira como racistas, taxando-os como racistas, e dizendo ao povo que não há crise nenhuma na fronteira, enquanto diz ao povo que não existe esse problema na fronteira sul. além do mais, as secretárias de interior e de transporte, por sua vez, são conhecidas como idiotas ignorantes, diz o American Sinker. bem, isso é só a ponta do iceberg, claro, lá no final, vamos ver que o montante é completado por gente que não aparece, como, por exemplo, Barack Obama, é, ele para todos os efeitos não aparece, não tem cargo nenhum, mas também está por trás dessa orquestra diabólica que é o governo Biden. Bem, eu fiz questão de trazer essa matéria pelo seguinte, porque há uma resistência hoje na América, entre elas essas ações, como, por exemplo, investigar e mostrar o que está acontecendo, que é o que fez o senador Marco Rubio, mas tem algo ainda maior acontecendo, eu deverei falar sobre esse vídeo amanhã, iria falar hoje, mas ia ficar muito longo. Isso quer dizer o seguinte, o barco de Biden está rachando, está entrando água, o casco rachou, está entrando água, existe hoje, já uma resistência enorme por parte de eleitores que não eram, digamos assim, muito antenados em política em relação a esse governo. Ele está fazendo exigências absurdas ao eleitorado, ao povo americano e ao mesmo tempo apresenta esses índices enormes de escândalos e perversidade. Essa história para Biden não acabará bem, mas é claro que os Estados Unidos começaram agora a passar pelas dores de parto. Coisas maiores virão pela frente. Eu vou falar sobre isso amanhã, por enquanto fica aqui apenas este escândalo, esse mais novo escândalo do governo Biden. Já não bastava Biden, ele próprio, receber propinas da China, agora um dos seus principais secretários está envolvido diretamente em investimentos na China em empresas que patrocinam o trabalho escravo. Querem mais do que isso? É difícil, né? Pois é, eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto se Deus quiser. Até depois.